Ai ai, bora falar da rainha dos gados e contar um pouco sobre o fim que ela teve, depois de mostrar pra todo mundo tudo o que eles queriam. Opa meus queridos, Tiosana Arya tudo tranquilo com vocês? Belly Delphin, tá aí um nome que eu sei que muita gente sabe quem ela é, até porque na moral, a internet inteira já falou dela, até mesmo o PewDiePie pra vocês terem uma ideia. E na internet, eu pelo menos particularmente acredito que ela é uma das figuras mais conhecidas, porque como eu disse, a internet inteira já falou um pouco ou alguma vez sobre ela. Mas pra antes de chegar no assunto em si do vídeo, eu preciso contextualizar um pouco da vida dela, porque eu sei que mesmo muito famosa, ainda assim tem muita gente que nem faz ideia de quem ela é e nem sabe muito bem da história dela. Então vamos lá, num resumo do resumo, a Belly Delphin, antes de seguir essa vida online, ao que parece, ela era uma babá. E em uma determinada noite de trabalho, ela ficou com duas crianças que tinham um espectro de autismo. E o combinado com os pais das crianças eram coisas de duas a três horas que ela tinha que ficar com as crianças. Só que os pais deixaram as crianças com a Belly cerca de 16 horas. As crianças, obviamente, ficaram agitadas e violentas, e a Belly Delphin teve que ficar acordada cuidando das crianças. Depois, os pais chegaram, e eles deram uma desculpa qualquer, e também só deram centavos a Belly como pagamento. E foi aí que ela decidiu deixar esse ramo e investir na carreira online. Bom, tudo começou com o Instagram, dela tirando fotos fofas, tirando fotos também fazendo aquelas caras de animes proibidos, o famoso Arregal. Fazendo também vídeos com todas essas caras estranhas aí. Em pouquíssimo tempo, ela conseguiu viralizar um vídeo. E é um vídeo justamente dela fazendo a cara de Arregal. Um vídeo muito famoso, inclusive. Porém, na internet não dá pra só viralizar uma coisa e ficar por isso mesmo. Porque é a internet, e tudo passa muito rápido, né? A Belly, ela tinha que fazer algo a mais pra que a fama dela não passasse. Até que ela começou a tirar fotos fofas, só que fotos fofas bizarras, se é que eu posso chamar assim. Esse era o diferencial dela. Uma garota gamer, uma garota geek, beijando um polvo ou comendo ovo e fazendo cara fofa. Foi uma parada que não dá pra negar. É estranho, só que é aceitável, porque ela é bonita. Tanto que a fama dela não foi à toa. O diferencial dela a deixou diferente de todas as outras garotas gamers da internet. Só que a Belly Delphin, ela não tava na internet apenas por brincadeira. Apenas por meme. Ela viu que os gados começaram a crescer a níveis estratosféricos. A internet inteira estava conhecendo quem era a Belly Delphin. A mesma tava ganhando muitos seguidores com as fotos e vídeos esquisitos. Porém, ela não tava ganhando dinheiro. Só que pra mim, é agora onde a Belly deixou de ser só a Belly Delphin e virou a Belly Delphin a rainha dos gados. Porque ela vendo todo esse crescimento dos gados que ela tinha, ela então decidiu entrar no mundo dos negócios. E passou a vender água do seu banho pros seus seguidores. Pra quem não sabe, pois é. Ela vendia realmente água do banho, mano. Óbvio, uma ideia estranha, só que genial. Não dá pra negar. Porque isso se tornou viral e o mundo inteiro começou a falar sobre ela. Pelo menos a internet inteira começou a falar sobre ela. A estratégia da Belly vendendo a água não era de ficar milionária ou coisa do tipo. Até porque os potinhos eram de 30 dólares e eram limitados. O plano dela era ganhar visibilidade. E como eu disse, foi uma ideia genial. Porque como a internet inteira tava falando sobre ela, Logo, milhares de seguidores ela passou a ganhar em segundos. Só que o mundo não é somente flores, né? Com esse crescimento todo, o Instagram do nada pagou a conta dela. Que na época tinha quase 5 milhões de seguidores. E mesmo ela criando contas novas, ao que parece o Instagram só marcou ela. Não foi muito bem assim com a cara dela, não. E tudo o que ela criava era rapidamente deletado. Só que a Belly Delphin, velho. A filha da mãe é inteligente e a gente não pode negar. Perdendo toda a relevância dela sem o Instagram. E também a credibilidade. Até porque começaram a espalhar que a água que ela vendia tinha herpes. Ela então, pra se livrar de todos os ataques e botar a imagem dela no topo novamente. Ela lança uma jogada de mestre. Em 2019, ela anuncia que se a foto que ela postou no Instagram batesse 1 milhão de likes. Ela postaria conteúdo num site adulto que termina com hub. E sabem qual site é? Eu sei, tá? E é óbvio, né, velho? Os gados, eles ficaram loucos. E a foto, obviamente, bateu a meta. Não foram somente 1 milhão de likes. Mas sim, 2 milhões. A filha da mãe é boa. É boa no marketing, velho. E isso, novamente, fez toda a internet falar dela. E ela ganhar toda a relevância novamente. E como ela havia prometido, ela então postou os vídeos no sitezinha do... Que foi um bait. Em um momento, ela tinha dito o que postaria. E então, ela postou vídeos normais. Só que com títulos apelativos, só que nada explícito. Ou seja, até a Belly Delphine faz clickbait. E ainda me criticam quando eu boto aspas no título. Puta merda. Depois disso, da Belly ter ganhado muito dinheiro com todas essas jogadas. Em 2019, ela decide tirar um tempo da internet. Será que vocês acham que acabou? É claro que não. Em 2020, ela volta, com uma música divulgando seu OnlyFans. Com todos os elementos que deixou ela famosa. Tipo, água do banho, arregal, dancinha, cara estranha, enfim. O clipe bateu 45 milhões de visualizações. E foi um sucesso absoluto. Novamente, a internet passou a falar sobre ela. E a mesma passou a ganhar mais de 1 milhão de dólares. Depois que começaram a pagar OnlyFans dela. É muita grana, meu Deus. Só que não satisfeita, ela então anuncia que no dia 25 de dezembro de 2020. Sairia o seu primeiro vídeo mais 18. Se é que me entende, né? Não sei se vocês sabem o que é. E realmente saiu. Detalhes, é óbvio que eu não vou contar. Mas pra mim, a Belly Delphine não sabe mamar. Mas, enfim. Olá, internet. Então, foi muito divertido jogar com você nos últimos anos. Mas eu acho que agora é o momento que vocês estão esperando. A internet por fim recebeu tudo o que queria. Que era ver a Belly Delphine em vídeos mais 18. Afinal, os gados só estavam loucos pesquisando o nome dela por isso. Pra ver ela sem roupa. A gente não pode negar. A mesma soube alavancar sua imagem. Tem um dinheiro hoje que todo mundo almeja. Só que depois de soltar tudo o que todos queriam. Hoje ela já não tá sendo tão falada como era antes. Porque meio que perdeu todo o mistério, sabe? E é por isso que no título do vídeo, provavelmente vai ter destruiu a carreira ou coisa assim. Porque é o que dizem. Que depois que ela entregou tudo o que queriam, ninguém mais quer saber dela. E será realmente que isso é verdade? Você que tá assistindo esse vídeo, acha que isso é verdade? Algumas pessoas dizem que ela só conquistou tudo e parou. Outras pessoas dizem que ela tá planejando algo maior ainda. Só que muitas pessoas mesmo dizem que foi o fim dela em ela ter feito os vídeos. Pelo menos eu não acho isso. E vocês? Vocês acham que realmente foi o fim da carreira de Belle Delphine? Na minha visão, como eu disse, eu acho que não. Eu acho que tudo o que ela almejava, ela já conquistou. Ela já tem muito dinheiro, velho. Tipo, todo mundo já sabe que é Belle Delphine. E se por algum acaso ela voltar, pode ter certeza que vai ser algo bem grandioso. Eu arrisco dizer que vai ser bem maior do que da última vez que ela apareceu na internet. Então, pra quem dizem, eu pelo menos não acho que foi o fim dela. Que ela destruiu a carreira. Pelo contrário, ela soube muito bem montar o seu império e hoje é muito rica. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí embaixo nos comentários o que vocês acharam. Ou do que vocês acham. Se foi ou não o fim da carreira de Belle. Que com certeza eu vou ler e vai ser bom demais responder. Enfim, eu já falei demais, né? Vocês não aguentam mais minha voz. Valeu, falou e é nóis. Até a próxima. E fui. Beijão. Tchau, tchau.